Eu não sei se você sabe, mas existem literalmente milhares de pequenas e médias empresas que têm sites, blogs, redes sociais paradas ou mal utilizadas que não trazem resultados. Os donos dessas empresas estão buscando soluções. E você, como redator freelancer, pode ser essa solução. Mas se existe tanta demanda, por que então existem redatores que começam a trabalhar e ficam ganhando mal. E o pior, mesmo depois de um tempo, continuam ganhando mal com esses redatores que estão há 3 anos no mercado e não conseguiram ainda um valor bacana de recorrência mensal. Na minha opinião, e já estou há alguns anos no mercado desde 2017, existem 3 erros graves que matam as suas possibilidades de ganhar dinheiro escrevendo no digital. E é sobre isso que eu quero te falar nesse vídeo. Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Corrêa, sou redator e copywriter desde 2017 e aqui nesse canal eu te ensino como ganhar dinheiro escrevendo no digital, prestando serviço para empresas que querem vender online e sendo bem remunerado pelo seu trabalho. Se isso te interessa, já deixa o teu like nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Então, bora lá! Se você que gosta de escrever hoje está vendo a profissão do Redator Freelancer como uma oportunidade para trabalhar com algo que estraga mais realização, retorno financeiro, você precisa conhecer esses 3 erros que eu vou te falar aqui. Porque se você cometer, eles podem te atrapalhar de várias maneiras. Por exemplo, você vai ter a tua produtividade diminuída e consequentemente vai diminuir quanto você vai ganhar também. Você não vai conseguir clientes ou vai perder os que já conseguiu. Você não vai ser valorizado pelo mercado. Você não vai conseguir crescer dentro da profissão. Você vai ganhar mal. Então você já percebeu que é importante você não cair nesses problemas, né? Então vamos ver quais são. O primeiro deles é acreditar que para ser um bom redator é só saber escrever bem. E aí você pode achar isso estranho. Como assim, Eduardo? Então eu não preciso saber escrever bem para ser um bom redator, para trabalhar com escrita no digital? Precisa! Isso é um pré-requisito. Mas não basta só isso, como você vai ver. Então você precisa saber pelo menos as regras gramaticais, enfim. Mas também precisa saber organizar o teu texto em ideias coerentes. Precisa saber desenvolver um tema. Então isso tudo não é um diferencial, tá? Muita gente acha que escrever bem é um diferencial. Não é. É igual um restaurante que fala que o diferencial é a qualidade da comida. Não é. A comida tem que ser boa por natureza, né? Essa é a obrigação. Então assim, a maioria dos redatores, quando começam, cometem esse erro. E eles investem pesado em cursos de redação, de storytelling, escrita criativa. E beleza, tem que investir mesmo na tua escrita para ela melhorar sempre. O erro aqui, preste atenção, é investir apenas nela e não em outros aspectos, que são essenciais para o profissional de redação ser bem sucedido e bem pago. Quais são esses outros? É não saber vender, não saber negociar, não se profissionalizar. Então onde é que tá o diferencial da escrita do redator? Além de saber escrever bem. Você tem que ter a versatilidade e a adaptação do texto para diferentes necessidades do cliente. Você tem que ter coesão e coerência, saber argumentar com base sólida sobre a ideia ou tema do texto, principalmente se você for escrever para a da saúde, onde eles têm muito forte essa questão das fontes acadêmicas e tal. Mas isso tudo, apesar de ser muito importante, não é suficiente para ganhar bem. Não garante cliente novo. E aí a gente vai para o segundo erro. O segundo erro é pensar que você vende texto. E esse erro faz com que você não valorize o seu trabalho como redator. É um erro meio conceitual, né? Porque como assim? Eu sou redator, mas eu vou oferecer meu serviço e eu não vendo texto? Então você precisa entender o propósito do teu próprio trabalho e os resultados que ele pode proporcionar. Pensa comigo. A empresa não quer contratar texto para alimentar blog, não quer contratar post para alimentar Instagram. Eles querem vender e aumentar faturamento. Então os teus textos são apenas um meio para esse objetivo maior. E aqui você pode até quebrar ele em outros objetivos menores. Por exemplo, aumentar a visita no site da empresa, aumentar os seguidores na rede social, aumentar a conversão de clientes, de visitantes em leads e leads em clientes, melhorar a relação custo-benefício do investimento em marketing da empresa, no investimento em anúncios pagos, por exemplo, diminuir esse custo. Mas no fundo, no fundo, tudo se resume a aumentar a venda e faturamento da empresa. É isso que você precisa vender. É por isso que você precisa se valorizar para que as empresas te valorizem. Porque você é um profissional estratégico nesse sentido. Sem você, elas não vão conseguir fazer isso na internet. O que nos leva ao terceiro erro. Eu costumo dizer que muita gente sai da CLT, mas a CLT não sai da gente. Você mantém a mentalidade de CLT. O que é a mentalidade de CLT? É quando você tem sempre alguém dizendo o que você precisa fazer. É quando tem alguém para resolver os problemas que você tem dentro da empresa. E tudo bem, quando você trabalha com CLT, você vai ter um conjunto de comportamentos alinhados com o ambiente corporativo. Mas quando você vem para cá para trabalhar como freelancer, você precisa girar uma chavinha na sua cabeça e mudar para uma mentalidade mais empreendedora. É essa mentalidade que vai fazer com que você seja bem sucedido, que você ganhe bem e não passe dificuldade para pagar o reboleto. E como é essa mentalidade? É justamente entender que você é um profissional estratégico para as empresas que precisam de você para vender na internet. Se você parar para pensar, hoje a escrita está em todos os canais digitais. Sem conteúdo escrito, ninguém vende nada na internet. Só que não é qualquer conteúdo. Não é o dono da empresa ir no chat GPT e cuspir lá um monte de texto. Você tem que saber construir um conteúdo voltado para as necessidades do público que faça conexão com a solução que a empresa quer vender. Então o dono da empresa não sabe produzir esse tipo de conteúdo, nem com chat GPT, e não tem tempo para aprender. Esse tipo de conteúdo envolve conhecimento de público, conhecimento de marketing de conteúdo, conhecimento de SEO. Ele não vai parar para aprender isso. Ele precisa de um profissional capacitado que ofereça isso para ele. Por isso que a melhor solução é contratar um redator freelancer. É uma ótima relação ganha-ganha para a empresa. É mais barato do que um profissional CLT. para você é legal, porque você pode cobrar um valor significativo, porque você vai criar texto para atrair, educar e convencer potenciais clientes para essa empresa. E isso vai aumentar o faturamento dessa empresa no médio e longo prazo. Entendeu por que você é estratégico para as empresas? E se você mostrar isso para elas, elas vão te contratar e não vão querer te largar. Pode apostar, falo por experiência própria. Então agora você já sabe quais são os erros que você precisa evitar e o que você precisa fazer de diferente. Então assim, quando você começar a trabalhar com escrita, se você fizer isso que eu estou te falando aqui nesse vídeo, você já vai sair na frente 80% dos profissionais do mercado, aumentando suas chances de ter bons clientes e um ótimo faturamento. Então se esse vídeo te ajudou, se você gostou, deixe o teu like. E se você ficou com alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu vou te responder. Ok? E até o próximo vídeo.